Mais um capítulo da novela Sassá. Sassá no ar. Sassá é o cara que faz gol mesmo no Botafogo, mas ele queria 300 mil reais para renovar, né? O contrato que termina esse ano, né, Serginho? E 5 milhões de uvas. O Botafogo disse que 5 milhões de uvas é muita coisa e botou o Sassá no mercado. O Cruzeiro ofereceu dois jogadores que a gente vai ver na sequência aí e o Botafogo não quis, Serginho. Sassá veio ou não veio? Então, na verdade, o Elber pediu alto e não foi. E o Marcos Vinícius ontem, quando estava para embarcar, o Botafogo falou, não, vamos aguardar mais um pouquinho aí. E o Marcos Vinícius estava indo para embarcar para o Rio de Janeiro, onde faria os exames médicos. Então, o Cruzeiro está aguardando a definição do Botafogo. O Botafogo pode perder jogador aí em qualquer momento, viu? Vou explicar por quê. É um grande jogador. Eu gosto dele pra caramba. É, Sassá? Sassá. Bom jogador, muito bom jogador. Agora, o Cruzeiro, a negociação explorou porque o Elber, então, como você disse, né, teria pedido muito, segundo o presidente do Botafogo, né, e o Marcos Vinícius não é um jogador do perfil que o Botafogo estaria procurando, que é de atacante. Ele é mais o quê? Ele é mais meia? Ele é mais um meia mesmo, né? Não, o Elber não. O Elber é atacante e o Marcos Vinícius não é meia. Bom, aí o Marcos Vinícius então fica. Deve ficar no Cruzeiro, sim. Vamos aguardar. Quem entrou na parada, então, para sondar o jogador Sassá, hein? Flamengo, né, que entrou. O Flamengo está com muito dinheiro do Vinícius Júnior, né? Será? Ele vai dar uma grana toda, né? Ele pode daqui, acho que o mês que vem, mês de julho, assinar com qualquer time, né? Ele pode assinar com um pré-contrato com qualquer time, porque o contrato dele vence ao final do ano. Então, o Botafogo tem que se precaver aí, usando das leis ou pedindo ele para assinar com outro clube, né? Pois bem.